E aí, guerreiros, tudo certo? Sou Jarmido, muito mais ação Jiu-Jitsu. E hoje, novamente, tô aqui, português. Obrigado, irmão. Obrigado a você por virem. Obrigado pela recepção aí na academia. Tamo junto, muito legal. Estrutura, show de bola. Tudo muito arrumadinho, tudo muito bonito. Tatame excelente, de excelente qualidade. Tudo pensadinho, tudo com muito carinho. Parabéns pelo espaço. Obrigado. Valeu, obrigado pela presença. Se apresenta um pouquinho pra galera aí, né, cara, pra não perder o custo. Pessoal, meu nome é Eduardo Santoro, português. E treino Jiu-Jitsu aí desde comecinho de 94. Peguei a minha preta em 2001. E tô aqui com a academia na Califórnia desde 2016, final de 2016. E hoje tenho a honra aí de receber o Jaime, um cara que acompanha há muito tempo aí no canal. E vamos gravar a posiçãozinha hoje. Show de bola. O que vai sair hoje aí? Hoje eu vou mostrar uma posição que eu faço há muito tempo, na verdade, faz 15, 20 anos. Só que eu não vejo muita gente fazer, ela não é uma posição comum, ela surpreende muita gente. Eu continuo praticando sempre nos meus treinos, funciona, então acho que é uma boa opção aí pra gente fazer. Partiu, bora lá. Começa fazendo guarda. Então, eu vou começar isso. Eu vou começar passando a guarda aqui. Aí o que vai acontecer aqui, ó. É muito comum na hora que eu tô passando a guarda, meu oponente vai tentar empurrar, ganhar esgrima pra começar a ou repor a guarda ou virar de quatro após. Então, a gente vai começar com uma toreada aqui bem básica, cotovelo fechado, mão na costela aqui por dentro, mão no joelho. Vou jogar esse joelho no chão aqui virando o Jaime de lado. Vou fazer uma toreadinha básica aqui. Quando eu tô passando aqui, o Jaime vai começar a empurrar e vai ganhar esgrima. Conforme ele ganha o esgrima aqui, ó, a minha lapela vem sobre a cabeça dele e eu abro essa perna. Minha perna é de fora. Então, a lapela vai sobre a cabeça, a minha mão direita vai embaixo da axila e é onde eu vou conseguir segurar a lapela aqui, ó. Já segurei a lapela. Aqui, eu deixo ela frouxa e não começo a apertar, tá solta. Conforme o Jaime vai subindo na minha perna aqui no single leg, eu vou ter que fazer o sprawl aqui primeiro. Então, ele vai dobrar agora aqui o joelho, segurou a minha perna, segurou. Eu vou começar a esparramar, esparramar, fazer o sprawl. Conforme eu estourei essa pegada, minha mão vai sobre o ombro e eu vou passar a minha perna esquerda sobre a cabeça como se fosse um armlock aqui. Então, eu vou passar a perna e vou sentar o meu quadril de lado. Cruzei o meu pé e agora eu vou começar a esticar a perna e puxar a lapela. E a gente tem o estrangulamento. Rapaz! Pra apagar rapidinho esse negócio. Essa é boa e dá pra fazer rápido. Fazer um pouquinho mais rápido agora. Bora. Então, vou fazer a toreada aqui básica. Um, dois. Começou a virar aqui, ó. Já joguei a lapela e vou dar aquela esparramada. Esparramei, cortei a pegada, passo a perna, cruzei o pé, estiquei. E a gente tem a estrangulamento de lapela. Show de bola. O sprawl é o momento que me tira todas as defesas. Isso. E eu já tenho a lapela dominada, então dali você não vai conseguir me pôr pra baixo. Eu já tô com a lapela pega, conforme eu estico é só passar a perna. Fui tentar catar ali, catar barboleta, não vi nem um pedacinho de pôr nem nada. Portuguesa, obrigado. Valeu, obrigado a você. Excelente. Galera, quem estiver passando aqui por Torres, quiser conhecer a Academia do Portuguesa, tá um endereçozinho aí na descrição. Beleza? Pode aparecer, galera, é sempre um prazer aí. Pra mim é uma felicidade aí quando vem gente de fora, que eu posso treinar com o pessoal diferente, a gente troca conhecimento, vai ser todo mundo muito bem-vindo. E pra mim é uma grande alegria quando vem gente de fora, aí é mais um treino diferente pra mim. Show de bola. Beleza. Galera, muito mais ação. Jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Oss!